Música 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 Iarba e un poco cam mare Se vede un e-tuns aici la mijloc Dar este la glezda Música Acáはいレ Vamos a la cauron Noie problem Música 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 Como é o que você está? Porzoa, você está no entanto? Fica na mão! Fica, Fica, Fica! Victor! Fica, Victor! Fica! Fica aici Fica, copo, o que você está... Estou a ver a gente A gente vai a ver a música A gente vai a ver a música Inscreva-se! 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 Passaportico! Tare! 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 Tare. Dean! Tare! Tare... Tare. Tare! Lingu!!! Tare! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso aí? A CIDADE NO BRASIL 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 A E America erst千塊 . . . . . . . Parou! Sol, solos! Bago, seu filho! Porra! Vai se torna o colo! Vou para lá! Vai se torna! E vai se torna o colo! A CIDADE NO BRASIL Obrigado.